Música 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 Aibobo Aibobo Mdam Aibobo Aibobo Racine Soudé Aibobo Racine Soudé Aibobo Aibobo Toutes vos doulison Aibobo Toutes zombies supported Toutes monda Tout mamba Toute group Qui fèè de prépassement Pour vite fèdérer Avec Racine Soudé Então, é sempre um prazer Chaque ano que nós classamos Como o Randevoutu Para que nós sempre Contribuiu nos fãs E nos fãs Mãs boi Porque esse vôdo Na fã A Ibobo Bustaf Dambala Que lá, eu vou te chameu Para que você salue E você salue o Courage Comitê Racine Sude Você salue o Courage O Ganguiz Avec todos os fãs Que você vai fazer, ou não vai fazer Na Andeia E que você conhece Cavalando É fácil Mas, com a direção Guiné A criação Porque nós fazemos A todos os fãs E todos os fãs Que nós assistimos A Ibobo A Ibobo A Ibobo E sempre A lothão Chaque 27 Chaque 27 Se fãs Racine Sude E se É de A E É 全 É Fãs É Est Más Más . Amém. 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 Amém.